Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up The Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas, confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar, e hoje vamos falar desse assunto que tá rendendo, tá rendendo a discussão, dublagem, dublagem do Wolverine em inteligência artificial, vale ou não vale, é ofensa, é homenagem, e escolha seu lado, e vamos debater, porque o neto do Isaac Badawi falou recentemente sobre essa treta toda, porque criaram um vídeo amador, fan-made, com a voz do Isaac Badawi, sintetizada por inteligência artificial, dublando Wolverine em Deadpool e Wolverine. Falar em dublagem, eu tenho um recado pra você, eu volto pra falar o que o neto do Badawi comentou depois desse recadinho. E vamos dar uma pausa rápida pra falar do nosso anunciante de hoje, a Meta TV, e eu tenho uma dica incrível pra vocês que adoram filmes e séries, a Meta TV é a solução perfeita para quem quer ter os melhores canais e conteúdos na palma da mão ou na telona da TV. Eu assinava um monte de streamings diferentes e às vezes eu ficava confuso sobre quais eu tava pagando, quais que eu tinha cancelado, que me fazia perder muito tempo e muito dinheiro. E a Meta TV resolve tudo isso pra mim. O serviço tem mais de 400 canais brasileiros e internacionais com legendas e em português dublagem pra você assistir os canais ao vivo que quiser, quando e onde quiser. São diversos canais ao vivo com resolução HD, FHD, 2K, 4K, tem de tudo. E aí você pergunta, Pablício! Mas não vai ficar confuso esse monte de conteúdo e eu respondo, não meu amigo, porque existem vários filtros onde você pode escolher exatamente o que quer assistir. A Meta TV acredita no 4 coisas e junto com esse recado ainda tem uma promoção especial para os nossos assinantes. Você vai poder testar a Meta TV gratuitamente por 7 dias e usar o código teste que tá na sua tela, 806690. E pra usar é muito fácil, basta instalar o celular no Android, o link tá na descrição do vídeo e usar esse código pra ativar. Pra instalar a TV, use o link que tá aqui também na descrição e aproveite todo o conteúdo do conforto do seu sofá. E se ficou alguma dúvida é só acessar o grupo oficial do WhatsApp, o link também tá na descrição. Então, baixe agora, use o código e aproveite 7 dias grátis de pura diversão. Não esquece, todos os links estão aqui na descrição, bora curtir a Meta TV juntos. End of intermission. Muito obrigado Meta TV por confiar e acreditar no 4 coisas. Se você também confia e acredita no 4 coisas, clica nos links aqui que me ajuda pra caramba. Vamos lá falar então do que o neto do Baravi falou. Ele conviveu com o avô dele nos últimos anos de vida e ele acompanhou vários trabalhos, depois ele chegou a dirigi-lo pessoalmente, fazer uma direção pessoal particular da dublagens do Baravi. Imagino que a idade já tava um pouco mais avançada, um pouco mais de dificuldade e o neto dele ajudava. Ele falou que eles almoçavam juntos, conversavam muito. Tiveram um período muito legal de convivência, neto e avô. Eu perdi meu avô tão cedo, não sei nem o que é isso, mas deve ser bom demais. Mas ele falou sobre o que o avô dele pensaria sobre esse vídeo. E é divertido porque ele tem duas maneiras de pensar o que o Baravi falaria quando desce de cara com esse vídeo. Primeiramente ele olha pelo lado do fã e que o Isaac ia dizer, que bacana, quem foi que fez? Como é que eles pegaram essas vozes todas, como é que eles pegaram essas frases, montaram pra poder encaixar no filme? E aí ele ia rir e explicar que foi feito por um programa de computador. E ele também diz que consegue enxergar porque os fãs fizeram isso. Porque é a mesma saudade que ele tem do avô dele, o fã tem da voz do avô dele. E que percebe que a intenção foi de homenagem. Que a intenção foi de louvar, foi de fazer uma reverência ao talento da voz do Isaac Badavi. Mas por outro lado, por um lado técnico, a figura muda. A coisa muda de figura, porque provavelmente o Isaac Badavi ia achar uma merda. E aí ele fala aqui ó, ele ia dizer, isso está uma merda, apaga isso João, apaga isso. Eu não conheci, mas vendo um senhor já com a idade mais avançada eu consigo ver perfeitamente o mau humor dele falando, apaga isso João, está horrível. Porque não está perfeito, né? A gente tem que considerar duas coisas. Primeiro é amador. Alguém fez com um programa, provavelmente ainda em desenvolvimento. E não fica perfeito mesmo. A inteligência artificial não chegou ao ponto de emular perfeitamente uma voz. Em muitos casos fica bem semelhante. Mas de maneira geral fica falso. Tem certas entonações que não encaixam, que não pegam. E realmente, você vendo o trailer, tem algumas coisas ali meio robóticas. E que o avô dele acharia, acharia uma merda. E que não ia gostar. E então ele fala, ele termina dizendo que, apesar das homenagens, ele entender que a homenagem ela é justificável, porque é bonito o que ele fala no final aqui. que as pessoas acham que o avô dele é a voz do Wolverine. Mas, na verdade, a voz do Wolverine é que é do avô dele. É a maneira diferente de observar, né? E aí ele diz que, provavelmente, ele não teria gostado do resultado, embora entendesse que é uma coisa que não tem fim lucrativo, que é uma coisa que é só uma homenagem e tal. e que, no fim das contas, não faria muita diferença. Ele também diz que um amigo dublador ligou e perguntou se ele aceitaria, por dinheiro, liberar os direitos da voz para a inteligência artificial. E ele responde assim, meio sem dizer que sim, sem dizer que não, dizendo que não, porque o trabalho ainda não está perfeito, não ficaria legal, não ficaria natural. E não seria... O trabalho não ficaria bom de qualquer maneira. Ele não seria aprovado por nenhum estúdio. Nenhum estúdio aprovaria uma dublagem de inteligência artificial hoje. E que não sairia nem mesmo do estúdio dele, nem iria para a matriz lá para aprovar, porque não ficaria bom. Sim, não ficaria bom. Assim como não ficou bom. Essa dublagem do Wolverine em inteligência artificial, muita gente tem falado, nossa ficou perfeito, nossa ficou lido, nossa como está parecido. Ela está longe de ser ideal. Ela está longe de passar todo o sentimento e as intenções das falas de um trailer. Não estamos falando nem de um filme, hein. Onde você tem trechos muito maiores de diálogo. No trailer é uma frasezinha, solta, com muita música, ação. E a gente às vezes até releva. Agora numa cena grande de diálogo, uma cena dramática, uma voz de inteligência artificial ia ficar uma lambança. Mas não quer dizer que é para sempre. Pensa o que era sintetização de voz cinco anos atrás. E o que é hoje. E o que vai ser daqui a cinco anos. Aí eu volto a repetir aqui o que eu disse em outro vídeo sobre a dublagem artificial, a dublagem de inteligência artificial. É inevitável que a gente chegue num apuro técnico de não precisar mais de um dublador. É inevitável que isso uma hora vai acontecer. O que não precisa acontecer é uma radicalização nessa mudança. Então é preciso contrapesos, pesos, é preciso regulamentação para que essa transição que é inevitável, que é tecnológica, não dá para proibir. Ah, é proibido usar inteligência artificial. Não vai dar. O capitalismo não funciona assim. Uma hora eles vão ver que é muito mais barato fazer inteligência artificial e vão fazer. E dane-se quem tem emprego. Então o momento é de regulamentar, fazer uma transição mais leve e sutil, menos danosa possível para carreiras, famílias e pais de famílias e vidas, para que de um dia para o outro as pessoas não fiquem sem emprego. Um dia para o outro uma arte, eu diria, porque são atores, são atores de verdade, uma arte não pode se perder para cortar custo. Se deixar na mão só da visão do lucro, tem onde a ser isso. daí é preciso uma transição gradual para esse novo mundo, para esse novo universo de emoções sintetizadas, que eu acho que não há mais ponto de retorno, por mais triste que isso soe. mas movimentos como dublagem viva, que eu apoio 100%, já fiz vídeos aqui apoiando, eu acho que são muito importantes justamente para isso. Para essa regulamentação, para a ética da dublagem com suporte tecnológico, para que não haja um dano não só para os profissionais, mas também para o público, que não merece, que a dublagem brasileira, que é a melhor do mundo, se transforme numa dublagem fraca, rasa, sem alma, sem vontade, sem intenção, para cortar custo de grandes estúdios. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da Cultura Pop, e já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau, tchau.